Oi, bom dia meu povo, tudo bem aí? Feliz terça-feira para todos, tenham todos um excelente dia, assim meia rouca pela manhã, a voz fica assim, grossa, mas vim desejar aqui a todos um bom dia, que sejam felizes, fé na estrada, fé na caminhada, fé no trabalho, mais um dia de luta, mais um dia de batalha, não uma batalha armada, sei lá, uma batalha boa, é o nosso trabalho, a gente já ter acordado, só em a gente ter acordado, estar viva, já é um motivo assim, para a gente estar muito feliz e agradecer, o ato de agradecer é muito bonito no ser humano, ser grato, ser grato nos traz felicidade, nos traz prazer pela vida, vida, vamos agradecer por ter acordado mais um dia, graças a Deus por estarmos aqui, eu vim deixar uma mensagem para quem está aí meio desanimado, quem quer fazer alguma coisa, não está conseguindo, ficar parado também não ajuda, né? Vamos fazer alguma coisa, só pedir a Deus e ficar orando, rezando, pedindo a Deus para que alguma coisa aconteça, não adianta muito não, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer a nossa parte, Deus ajuda, mas Ele também quer que a gente faça alguma coisa, vá para a vida, vá para a luta, né? Faça a sua parte, porque Ele não vai descer lá do alto para vir fazer por você, Ele ajuda, é bíblico, Deus ajuda, tem até uma mensagem que diz, uma parábola, um dito que diz assim, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar, vamos fazer por onde receber a graça, né? Ter o merecimento de Deus estar nos ajudando. Aí tem a mensagem que eu vou deixar aqui para quem está assim, Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Como é fazer a nossa parte? Correr atrás, não ficar parado, fazer um trabalho, se mexer, se movimentar. Aí a mensagem é a seguinte, quem não se levanta para acender a luz, não pode reclamar do escuro. Então, se você está aí só reclamando que nada acontece, que a vida está parada, que tudo está do mesmo jeito, falando aqui do nosso canal, do nosso trabalho no YouTube, se você está parado, se não está se movimentando, se o canal não está crescendo, se as coisas não estão acontecendo, bora trabalhar, bora fazer por onde, bora fazer mais. Se você está fazendo e não está aumentando, não está crescendo, tente fazer diferente. As mudanças são necessárias quando alguma coisa está do mesmo jeito. Bora movimentar. Tente fazer de outro jeito. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Bora cuidar. Bora se movimentar. Bora vamos fazer alguma coisa diferente aí. Bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.